Olá! A nossa receita de hoje é de um bolo saudável, muito saboroso, gente! É um bolo fit! Os ingredientes que vamos usar para a nossa receita são 100 gramas de aveia em flocos 3 ovos inteiros 400 gramas de banana Dá em média 4 bananas, tá? 2 colheres de sopa de canela em pó A canela aqui é opcional, mas ela dá um gostinho muito bom na receita E 2 colheres de sopa de óleo Primeiramente nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo Olha que receita fácil, gente! No liquidificador nós colocamos as bananas Os ovos As 2 colheres de óleo E a canela em pó Vamos bater por 2 minutos A gente fica bem cremoso, olha Agora nós misturamos na aveia em flocos Misturamos bem Se você for fazer para mais pessoas É só dobrar a quantidade dos ingredientes Muito fácil de fazer esse bolo É só bater no liquidificador alguns ingredientes E misturar na aveia em flocos Agora nós pegamos uma forma Essa aqui mede 20 centímetros de diâmetro Por 7 de altura E nós passamos o óleo Despejamos a massa Aí, gente, essa receita não cresce muito, não Nós não colocamos fermento Porque colocamos 3 ovos Então os ovos já fazem a função do fermento, tá? É assim mesmo Agora vamos levar ao forno Temperatura média 180 graus Por 30 minutos Já se passaram 30 minutos Que o nosso bolo estava no forno Cheirinho bom, gente? Nós passamos a espátula Para ajudar a desenformar Olha que bonito que ficou, gente, olha Agora nós vamos decorar nosso prato Gente, se vocês pudessem sentir o cheirinho delicioso de banana Muito bom mesmo Você pode saborar essa receita sem culpa Porque não tem farinha de trigo Não tem açúcar Não tem leite É um bolo fit Muito bonito e saboroso também Agora vamos partir para vocês verem como ficou Olha aqui, gente Muito macio, bem cozido Ele fica úmido assim Mesmo quem não gosta de receitas fit Gosta deste bolo Para o café da manhã Lanche da tarde Merenda na escola Uma excelente opção de um bolo saudável, né? Música Música